O contrato de Vitor Belfort com o UFC expirou em maio de 2018, logo após o nocaute imposto por Lioto Machida. Em maio de 2019, ou seja, um ano depois, o fenômeno assinou com o evento asiático One FC. E cá estamos, há 10 dias do mês de maio de 2020, e nada da estreia do brasileiro, que completou 43 anos agora há pouco, no dia 1º de abril. Sim, agora está rolando uma pandemia, mas mesmo antes dessa crise, que, diga-se de passagem, suspendeu todos os eventos no calendário do One FC, muitas eram as perguntas sobre o paradeiro desse ex-campeão. E a resposta finalmente veio numa entrevista recente dada ao site americano MMA Junkie, abre aspas. Não quero que a próxima seja como as minhas últimas 4 lutas. Estava lutando lesionado, não estava feliz. A situação não era ideal na época, e agora estou me divertindo. Estava esperando por esse momento, sentir o fogo novamente. As pessoas ficam ocupadas e complacentes. E eu não queria lutar por obrigação, queria lutar por vontade. E agora finalmente estou no lugar certo, em um lugar de felicidade. Vitor também disse que o retorno estava muito próximo de ser selado até o início da atual crise, e que o próximo compromisso será o primeiro e o último pelo One FC. Ou seja, ele fará apenas mais uma luta de aposentadoria, de despedida, para depois migrar para um cargo de executivo, provavelmente dentro da mesma empresa. Abre aspas. Quero fazer algo diferente. As pessoas ficaram saturadas com tantas lutas. Elas não sabem o que ver, pelo que pagar ou em que prestar atenção. Mas o que realmente atrai as pessoas são as personalidades. Eu realmente estou interessado em trazer algo que faça as pessoas se surpreenderem. É nisso que eu e o One estamos trabalhando juntos. Estamos tentando fazer algo que realmente chamará atenção e trará um produto único para o mercado. Posso até estar enganado, mas pelo tom farejo um reality show vindo por aí. Vale lembrar que Vitor participou de um dos realities com maior audiência no Brasil, a Casa dos Artistas, e sabe muito bem o impacto que um programa bem produzido pode gerar. O próprio One FC já gravou uma versão do reality show O Aprendiz, em que o vencedor dessa edição vai trabalhar com o CEO do evento Chatre Sitchotong. Outra ideia antiga é a tal da Liga das Lendas. Lembro do Vitor falando sobre isso em 2015, antes da revanche contra o Dan Henderson. E a verdade é que até hoje um plano concreto, que inclua adaptação de regras, tempo de luta e até do local, não saiu do papel. Agora falando sobre a luta em si, quem imaginou que ele pudesse desafiar o reinado do Ang LaSang, campeão dos médios e dos meios pesados, pode tirar o cavalinho da chuva. Primeiro porque já está marcada a próxima defesa do cinturão até 84 quilos, e será contra o russo Vitaly Bigdash. Segundo porque Sang e Vitor são companheiros de equipe, treinam juntos. E terceiro porque o brasileiro experiente deve entender que não dá mais pra pegar um cara 10 anos mais jovem e no auge. Com isso dito, acho que devemos esperar um outro tiozão em momento mais ou menos compatível. E com esse perfil, com alguma notoriedade para o público ocidental e dentro do plantel do One FC, encontramos dois nomes. Yushin Okami, que vai completar 39 anos em julho e também já disputou o cinturão dos médios do Ultimate contra o Anderson Silva. E Brandon A Verdade Vera, outro striker ex-UFC, que era o campeão meio pesado do One FC até perdeu pro próprio Sang e completa 43 anos em 2020. Nessas horas também sempre aparece o nome do rival histórico, Vanderlei Silva, que tem os mesmos 43 anos e cujo contrato com o Bellator expirou no final de 2019. Um site americano inclusive chegou a cravar que Vandy assinaria com o Bare Knuckle Fighting Championship, aquele evento de boxe sem luvas. Mas acontece que até agora, seis meses depois, não houve nenhum anúncio oficial. Na teoria, o evento de Singapura poderia sim ir atrás de Vandy e, de repente, promover uma despedida dupla, quem sabe duas lendas com uma só cajadada. Pra muitos, inclusive, esse seria o desfecho ideal pra uma rivalidade que começou no UFC 17.5 em 1998. E vale notar que não há exame antidoping, surpresa e fora de competição no One FC. Até hoje só se teve notícia daqueles testes um antes e um depois da luta, ou seja, com data marcada, o que é muito mais fácil de burlar. Esses testes ainda são de urina e não de sangue. Pelo visto, nem todos os atletas do CARD passam por ele. Isso tudo, obviamente, abre espaço pra boa e velha terapia de reposição de testosterona, que pode favorecer aqueles veteranos com taxas mais baixas, passando por um processo muito comum chamado envelhecimento. Vocês sabem bem que não sou muito fã nem do TRT, nem de veteraníssimos com suspeitas de danos neurológicos lutando. Simplesmente não é algo que apetece o meu gosto pessoal, mas também entendo aqueles que gostam da injeção de nostalgia na veia. E se os dois estão voluntariamente topando por um bom preço, que assim seja. Mas como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre essa saideira do Belfort no One FC? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha e ontem eu falei sobre o lado sombrio de John Jones, que às vezes aparece até em plena luz do dia. Pra conferir, é só clicar nesse link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.